Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, o seu lar e sua família. Quero convidar todos vocês para orar comigo a oração da meia-noite. Nessa oportunidade, nós vamos clamar a Deus, buscar ao Senhor. Entregue para Deus este problema, entregue para Deus esta dificuldade. Existem coisas que você não é capaz de fazer, mas em consideração, Deus nosso Pai. Ele tem bênçãos para a sua vida. Deus nosso Pai tem bênçãos para o seu lar, para a sua família. Deus tem bênçãos para a sua casa. Você já parou para pensar em quantos livramentos que Deus tem te dado? Você já parou para pensar em quantos livramentos que Deus tem te concedido? E isso é motivo de você continuar confiando em Deus. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa fase que você está passando vai passar e lá do outro lado você vai dizer, só o Senhor é Deus. Ore conosco e vamos buscar a Deus neste momento, porque nesta hora Deus quer fortalecer a sua vida com o poder dele. Oremos. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, em sua presença nós queremos pedir o seu perdão pelos nossos muitos pecados. Meu Pai, as nossas vaidades, os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades. São tantas coisas que nós cometemos, ó Pai. E nós te pedimos neste momento a sua graça e o seu favor. Nós te pedimos neste momento a sua graça e a sua compaixão. Meu Deus, perdoe as nossas falhas. Aquilo que falamos, que pensamos, que praticamos, aquilo que nós olhamos, meu Pai. Se nós pecamos contra Ti, se nós praticamos qualquer que seja a ação, perdoe as nossas falhas. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela saúde. Eu te agradeço, meu Pai, pelos primeiros minutos deste dia. Aonde nós conseguimos sentir, meu Pai, o seu poder. Aonde nós conseguimos sentir, meu Pai, a sua graça e a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor entregou a este irmão. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pela família espiritual. Nós sabemos, ó Deus, que a família não é perfeita. Mas o Senhor nos fez, meu Pai, estar em família, para que o seu nome fosse glorificado. Venha abençoar, meu Pai, a família dessa irmã com saúde. Venha abençoar a família dessa irmã com paz. Venha abençoar a família dessa irmã, meu Pai. Livramentos. Eu sei que foi o Senhor que criou a família. O diabo quer destruir tudo que o Senhor criou. O diabo quer destruir tudo aquilo, Pai, que o Senhor edificou. Esta é a vontade do inimigo. É tentar destruir o que o Senhor está construindo. Mas nós te pedimos neste momento, proteja a família. Fortalece cada membro dessa família. Senhor, fortalece a mente desse filho que é tão vulnerável. Fortalece a mente dessa filha que às vezes é levada por todo o vento de vaidade, de engano. Senhor, protege a cada membro dessa família. Alguns filhos caminham por lugares que os seus pais não conhecem. Alguns pais correm risco que os seus filhos nunca vão saber. Mas eu creio que o Senhor pode livrar, meu Pai. O Senhor é o que instituiu a família. Lá no Jardim do Éden, o Senhor criou Adão e Eva. Deu Caim, deu Abé. Criou Sete. Meu Pai, o Senhor fez coisas extraordinárias. E nós cremos, ó Pai, nos livramentos do Senhor. O Senhor pode abrir portas aonde não há portas. O Senhor pode quebrar cadeias. Senhor, traga sobre essa família a união nessa família. Porque uma família unida, meu Deus, é uma família abençoada. Uma família unida, uma família cheia da Tua presença. Uma família unida, uma família cheia da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe, meu Pai, essa família, meu Deus. Abençoe este lar, meu Pai. Que o Senhor venha trazer sobre essa família a união. Eu não sei por onde tem entrado a discussão no meio dessa família. Eu não sei se é por causa de dinheiro, se é por causa, Senhor, de posições. Eu não sei aonde está havendo conflito nesta família. Mas eu creio que há poder no Teu sangue para a libertação. Há poder no Teu sangue para a transformação. Há poder no Teu sangue para a libertação. Há poder no Teu sangue para obras maravilhosas, meu Pai. Realiza, Senhor, a Tua obra. Realiza, meu Deus, o Teu propósito. Realiza, meu Pai, o Teu agir e o Seu mover. Meu Pai, que Satanás seja envergonhado. Que Satanás seja envergonhado, Senhor. Mas que essa família receba a união. Guia, Senhor, essa família. Quantas vezes dentro desta casa a mãe vai para a igreja. Os filhos vão para festas. O pai vai para o bar. A filha vai para uma discoteca. Essa família, Senhor, está dividida. E é tão triste ver a operação do diabo. A influência do diabo nessa família. É tão triste ver essa família sendo... A cada dia que passa atacada. Senhor, guia essa família. Traga sobre essa família a bênção. E que os laços dessa família sejam cada vez mais fortes. Que não seja a doença, nem a enfermidade. Que não seja nada que impeça essa família de crescer. Deus, abençoe essa família. Faz essa família crescer. Faz essa família ter o privilégio de casar os filhos. De ter netos, bisnetos. Essa mãe estudar os filhos. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar os filhos de maneira poderosa. Estabeleça dentro desta casa a bênção do Senhor. Estabeleça dentro deste lar a glória do Senhor. Como é interessante ver a família unida. E não há nada melhor do que uma família feliz. Talvez eu estou orando e há pessoas agora que a sua família não são famílias felizes. São famílias aborrecidas. Famílias que estão se arrastando. Famílias, meu pai, que não estão bem. São dia após dia de lutas, de guerras, de batalha. São dia após dia de pelejas, ó pai. Mas o Senhor pode alcançar esta família. O Senhor pode libertar essa família. O Senhor pode trazer esta família a transformação do Senhor, meu pai. É o Senhor que dá segurança e estabilidade aos membros. É o Senhor que abençoe as famílias que estão destroçadas pelos vícios, pelas drogas, pelo álcool. Senhor, estabeleça a esperança nessa casa. Estabeleça nessa família a verdadeira felicidade. Estabeleça nessa família uma vida completamente cheia do teu Espírito. Porque nós queremos olhar para o Senhor. Queremos confiar em ti. Nós queremos cada dia que passa, meu pai, estar no centro da sua vontade. Acima de tudo, nós queremos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Traga amor, Senhor, dentro dessa casa. Esse homem que maltrata a sua esposa. Essa mulher que maltrata o seu marido. Esse filho que maltrata os pais. Senhor, há tanta desavença, tanta briga, tanta confusão. Que às vezes essa pessoa tem vontade de sumir sem dar notícia. Às vezes essa pessoa tem desejo, meu pai, de abandonar a sua casa. Tenha misericórdia, meu pai. Que o Senhor venha ajudar esta pessoa. Que o Senhor possa fortalecer esta pessoa. Que o Senhor possa dar livramentos de morte, meu pai. Que o Senhor venha proteger esta família de toda ação dos demônios. Que o Senhor venha proteger esta família de toda a doença, meu pai. Traga alegria. O Senhor é Deus de paz. O Senhor é Deus de vitória. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de coisas extraordinárias. O Senhor é Deus de coisas profundas e tremendas. Abre as portas para esta pessoa, meu Deus. Abre as portas para esta mulher. Essa pessoa, meu pai, que está desempregada já faz algum tempo. E consequentemente as contas estão chegando. As dívidas estão aumentando. Essa pessoa, ela é atacada por não trabalhar. Porque alguém que pense que essa pessoa é folgada. Alguém que pensa que essa pessoa, meu pai, é preguiçosa. Mas como trabalhar se as portas estão fechadas. Deus, traga, Senhor, a prosperidade. Deus, traga a multiplicação. Repreenda o egoísmo. Repreenda tudo que está estragando esta família. Senhor, que cada um consiga cuidar dos seus assuntos. E possam cuidar ambos da família. Que o Senhor venha trazer sobre essa família a sua benção. Eu não sei, pai, o que está sendo o sufoco dessa casa. Se é o desemprego, se é a enfermidade. Eu não sei o que tem sido o sufoco dessa casa. Se é a doença. Eu não sei o que tem sido o sufoco dessa casa. Se é, meu pai, as enfermidades. Mas eu creio que para o Senhor não há nada impossível. Seleciona hoje, meu pai, este problema tão grave. Seleciona hoje essa situação, meu pai, que ao olhar humano é impossível ser resolvida. Todo mundo vem e dá um palpite, mas ninguém consegue resolver. Senhor, ajude as famílias. O Senhor é Deus provedor de saúde. O Senhor é Deus provedor de alegria. Que essa irmã tenha alegria em olhar para os filhos. Que essa irmã tenha alegria em olhar para a sua casa. Que essa pessoa tenha alegria em olhar para a sua família. Repreenda nalamaçuda ecomanássia. Toca nesta casa agora, Senhor. Toca nessa família, Deus de poder e Deus de mistério. Toca nessa família, Deus de maravilhas. Senhor, que os filhos sejam libertos. Que o marido seja liberto. Que a esposa seja liberta. Que a casa dessa pessoa seja o celeiro da bênção do Senhor. Senhor, nós queremos que os filhos cresçam com saúde. Cresçam inteligentes. Nós queremos que os filhos cresçam e o seu caráter seja moldado pela palavra. Nós queremos, ó pai, que os filhos aprendam o poder de Deus. Nós queremos, ó Deus, nós queremos que os filhos possam viver em equilíbrio, em sabedoria e em temor do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos agora, repreenda todo embaraço. Repreenda, pai, toda a força de Satanás. Repreenda todos os dardos do inimigo Senhor. O Senhor, operando nessas casas, operando nessas famílias e operando nesses lares. Existem coisas que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. Existem coisas que a sociedade não pode influenciar, mas o Senhor pode. Senhor, traga a sua paz sobre esta pessoa. Há quem hoje está orando, pai, que está atravessando um divórcio. Essa pessoa sequer deseja isso. Essa pessoa sequer deseja, meu pai, o divórcio. Porque é isso que o diabo quer dividir. O diabo quer destruir, o diabo quer trazer morte, o diabo quer trazer destruição. O diabo quer trazer tragédia para esta casa. Meu pai, mas hoje, faz essa pessoa dar a volta por cima. Que essa pessoa venha retroceder a maldade e avançar na bênção do Senhor. Não deixe o diabo destruir esse casamento. Não deixe o diabo destruir essa história. Não deixe o diabo destruir os filhos. Não deixe o diabo destruir a família, meu pai. Porque essa família é a maior bênção do Senhor. Essa família é a maior vitória do Senhor. Essa família é o maior projeto do Senhor. Tome essa pessoa nas tuas mãos, ó pai. Que os demônios fujam. Que os demônios saiam. Que os demônios sejam repreendidos. Guarda, Senhor, esta casa e este lar. Guarda, Senhor, esta família, meu pai. Que o Senhor os abençoe com a tua bênção. Que o Senhor os abençoe com a sua paz. Que o Senhor os abençoe com a sua verdade. Segura nas mãos, meu pai, dessa pessoa que hoje. Ela está em outro país. Longe da sua família. Longe dos familiares. Essa pessoa sente falta da mãe. Sente falta do pai. Às vezes esse pai sente falta do abraço dos filhos. Ele é um estrangeiro que está nessa terra longíngua. Senhor, buscando sustento para a sua casa. Buscando a nova vida. A nova realidade. É um imigrante, pai. Que está aí, Senhor. Tentando ganhar, meu pai, um sustento melhor. Para mudar a vida dos familiares. E nós te pedimos a prosperidade do Senhor. Senhor, abençoe todos os trabalhadores. Prosperando-os. Abençoando-os. Multiplicando o pão, a água, a saúde, o alimento. Multiplicando a alegria, Senhor. Selando eles com o teu sangue. Desfaça toda a tormenta do diabo. Desfaça todo o laço do passarinheiro. Desfaça toda a nuvem de demônio. Desfaça todo o mal. Que essa pessoa, meu pai, nesse momento. Possa ser abençoada aí neste país que ela está. Aí neste lugar que ela se encontra. Senhor, visita todos os irmãos que oram conosco agora dentro de um hospital. Senhor, traga cura sobre este corpo. Sobre esta saúde. Eu oro por aqueles, meu pai, que estão orando conosco. Dentro agora, Senhor, de um ambiente que o Senhor sabe, pai, que só Deus para tirar essa pessoa daí. Ajude cada pessoa. Pai, que o Senhor venha fortalecer esta mulher. Que o Senhor venha fortalecer este homem. Pai, que o Senhor venha desfazer todo o espírito maligno. Que o Senhor venha desfazer todo o espírito das trevas. Que o Senhor venha desfazer todo o mal. Não deixe esta pessoa desistir nem desanimar. Mas que esta pessoa, meu pai, receba a bênção que vem do Senhor. Sustenta esta pessoa com a Tua graça, meu pai. E ajuda esta pessoa a chegar além. Além dos problemas, além das dificuldades. Além dos desafios. Ajuda esta pessoa a dar a volta por cima. Que o Senhor fortaleça a todos, livrando a todos, abençoando a todos. Que o Senhor livre a todos com o Teu poder e com a Sua bênção, meu pai. Que o Senhor dê a essa pessoa a vitória que ela almeja. Na Sua casa, meu pai. Na Sua família, no Seu salário. Senhor, que essa pessoa possa ser vitoriosa. Senhor, dá saúde aos que estão enfermos. Dá liberdade aos que estão presos. Dá libertação aos que estão oprimidos com cadeias da maldade. Senhor, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Não deixa faltar saúde. Não deixa faltar paz. Não deixa faltar bênção do Senhor. Opere poderosamente, grande e soberano Deus. Que essa pessoa, meu pai, que um dia já viu e já sentiu. Já provou o Teu poder. O Senhor possa fazer de novo algo novo na vida desta pessoa. Algo novo na casa desta pessoa. Algo novo na família desta pessoa. Faça algo novo, meu pai. Pois o Senhor é Deus que não lança fora. O Senhor não é Deus que abandona. O Senhor não é Deus que desampara. Mas o Senhor é Deus que ergue. O Senhor é Deus que exalta. O Senhor é Deus, meu pai, que honra aqueles que te confiam. Que o Senhor venha fazer, meu pai, uma obra grande na vida desta pessoa. Que aqueles que olharem para esta irmã se confundam. Sejam confundidos, ó pai. Mas que o Senhor venha usar a cada um conforme o Seu poder. Cada um conforme a Sua graça. Conforme a Sua autoridade. Venha usar cada um conforme a Tua bondade. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Meu Deus, tenha de compaixão de nós, meu pai. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Senhor, compadeça-te da situação desta irmã, meu pai. Essa pessoa, meu pai, que tem tantos exames médicos, pedidos de cirurgias. Mas não há condições financeiras. Essa pessoa, meu pai, que depende do sistema único de saúde. E ela tem exames atrasados, consultas atrasadas. Pedidos de internação que até hoje não foram realizados. Meu Deus, o Senhor tem poder de curar essa pessoa. O Senhor tem poder de arrancar este mal de uma vez por toda. Seja este câncer, seja este tumor, seja esta enfermidade, seja qual for, meu pai, essa doença. O Senhor tem poder de curar esta pessoa. E eu creio, meu pai, que o Senhor pode curar esta pessoa. Arranca, Senhor, essas dores que esta medicação não conseguiu arrancar. Retire esse mal-estar que a consulta não pode tirar. Meu Deus, venha neste momento tocar nesta família. Venha neste momento tocar neste lar, meu pai. Que o Senhor venha engrandecer o teu nome na vida desta pessoa. Curando do câncer, da AIDS, da tuberculose, da leucemia. Deste mal que está fazendo esta pessoa ficar em cima desta cama. Essa pessoa, meu pai, que está sendo vítima de obra de bruxaria. Essa pessoa que está sendo vítima de obra de feitiçaria. Deus, só o Senhor sabe a situação desta pessoa. Só o Senhor sabe a situação deste homem, desta mulher, meu pai. Que o Senhor possa libertar esta pessoa de uma vez por toda. Essa pessoa, meu pai, que de um tempo pra cá, ela só tem adoecido. Está definhando em cima de uma cama. Essa pessoa, meu Deus, que de um tempo pra cá, essa pessoa, meu pai, não está bem. Deus, visita agora esta família para cura. Visita esta família, meu Deus, para que sejam restaurados, ó pai. Cura, Senhor, esta mulher que está desenganada pelos médicos. Faz uma obra, meu pai, aí dentro do ventre dessa irmã. Essa criancinha, meu pai, que para os médicos existe um problema nesta criança. Para os médicos existe algo, Senhor, que está diferente na vida dessas crianças. Seja-se gêmeos, seja o meu pai, uma criancinha só, mas, Senhor, coloque as tuas mãos aí dentro deste ventre. Foi o Senhor que escolheu a Jeremias e disse, ainda antes que houvesse dia. O Senhor, aí ninguém aqui possa fazer escapar das suas mãos. O Senhor disse a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, as nações eu te entreguei para ser profeta. Senhor, escolhe essas crianças que estão no ventre dessa irmã. Essa irmã que está grávida, mas com um sério risco de aborto instantâneo. Essa pessoa, meu pai, que está gestante, mas a todo momento o diabo está tentando destruir esta criança aí dentro. Meu Deus, realiza o milagre. O Senhor é Deus de coisas sobrenaturais. O Senhor é Deus de maravilhas. O Senhor é Deus de sinais. O Senhor é Deus de prodígios. Eu estou nas tuas mãos, meu pai. Essa irmã que está orando também está nas tuas mãos. Nós estamos nas tuas mãos. Venha abençoar os filhos com libertação. Venha visitar o casal com paz, alegria, harmonia, respeito, amor. Senhor, venha abençoar, meu Deus, a todos os irmãos que estão orando agora. Dentro dos sítios, dentro das fazendas. Quantos irmãos que se reúnem no fim do dia para orar. Quantas pessoas, meu pai, que neste momento estão orando também pela minha vida. Senhor, visita esses irmãos, essas irmãs, ó pai. Guarda, Senhor, a todos os teus servos e as tuas servas. Que o Senhor os proteja da maldade. Que o Senhor os proteja da fúria do inimigo. Que o Senhor os proteja da fúria do adversário. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa casa, Senhor. Pois tu és o Deus de livramento. Tu és o Deus de prosperidade. Tu és o Deus de abundância e de dias de vitória, mas também de dias de prova. O Senhor é Deus de montes e Deus de vales. O Senhor é o Deus que está nos lugares mais baixos, mas que também nos escuta nos lugares mais altos. Meu Deus, fortalece a cada vida que está orando. Livra, Senhor, a cada pessoa que está orando agora. Que essa pessoa se veja liberta agora em nome de Jesus Cristo. Liberta desta doença, liberta deste mal-estar, liberta desta hemorragia. Liberta desta infecção, liberta deste mal. Ó Deus, nós entregamos tudo nas suas mãos. Pai, que o Senhor possa libertar, Senhor, transformar e salvar. Livra da maldade, livra do perigo, livra das forças do adversário. Por essa pessoa que está orando comigo agora. Senhor, que neste momento o Senhor traga paz aos que não têm paz. Traga alegria aos que não têm alegria. Traga felicidade aos que não têm felicidade. Traga, Senhor, paz aonde não há paz. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, a cada irmão. Que o Senhor coloque um anjo aí na porta deste apartamento. Um anjo aí na porta deste sítio, desta chácara, desta fazenda. Pai, que o Senhor abençoe a todos com o seu poder. Que o Senhor abençoe a todos com a sua graça, meu Pai. Que o Senhor abençoe a minha família que está no Brasil e a minha família espiritual que está em Moçambique. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os meus familiares, os meus irmãos em Cristo. Deus, toma todos diante do Senhor. Está escrito que aquilo que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor o ama. Senhor, dá um ano de vitória para esta pessoa. Dá um ano de prosperidade para este irmão. Que este ano essa pessoa consiga arrumar a sua casa, reformar a sua casa. Que este ano essa família comecem a ter, meu Pai, os livramentos, a prosperidade, a bênção do Senhor. Senhor, socorre aos desesperados, aflitos e desanimados. Que o Senhor venha a desfazer toda a situação de vergonha e de medo. Que o Senhor venha a desfazer toda a situação, meu Pai, de frustração contra esta pessoa. Tem misericórdia desta irmã, deste irmão. Guarda, Senhor, os teus escolhidos. Guarda os teus servos, guarda as tuas servas. Derrame sobre nós o teu livramento. E por onde nós passarmos, passe conosco. Não deixa, meu Pai, que as obras do mal nos alcancem. Não deixa que as obras da maldade nos atinjam. Não deixa que o perigo nos domine, Senhor. Mas envia a tua bênção sobre nós. Quantas pessoas estão orando agora, precisando da aposentadoria. Quantas pessoas estão orando agora, precisando de saúde, meu Pai. Essa pessoa que está orando agora, precisando de uma restauração da família. Essa pessoa que está precisando de uma cura para um amigo, para um parente, para alguém. Senhor, socorre a cada um. A bênção do Senhor nos enriquece, não nos acrescenta dores. E eu creio, Senhor, que a bênção do Senhor já está visitando esta mulher e este homem. A bênção do Senhor já está visitando esta casa. A bênção do Senhor já está visitando este lar. Meu Deus, socorre a todos, ó Pai. Que esta pessoa seja abençoada em tudo que ela fizer. A bênção do Senhor é abençoada ao entrar, abençoada ao sair, abençoada em tua presença. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É verdade que quando nós oramos, nós nos sentimos mais fortes. Quando nós nos oramos, quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. A oração faz algo muito grande na vida das pessoas. Às vezes você está aí do outro lado dizendo, irmã Isabel, eu tenho orado tanto. Irmã, eu tenho pagado preço. Irmã, eu tenho colocado minha vida no altar. É isso que a oração faz. A oração, ela é uma das principais formas que faz você ter intimidade com Deus. E é tão importante que existe um resultado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você que está aí do outro lado, não perca o ânimo nem a fé. Salmos 4, verso 3 diz, Saibam que o Senhor escolheu o piedoso e o Senhor o ouvirá quando ele invocar. Seja piedoso, piedosa. Tenha certeza que não faltará resposta quando você for falar com Deus. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Até as três da madrugada. Em nome de Jesus. Amém.